É o oitavo episódio? Eu acho que é o oitavo episódio, porque eu tô adiantando série hoje no domingão e eu perdi a conta, mano. Mas eu acho que é, mano. Eu acho que é o oitavo episódio. Então, sem enrolação nenhuma, molecada. Bora lá, véi. Bora lá. Bora! Aí você já chega me perguntando assim, mano, mas por que você tá empolgado? Cara, hoje tem jogo contra o Schalke 04. E você tá ligado, né, mano? Bora, o Borussão e o Schalke 04 é rivalidade na certa. É rivalidade na certa. Ainda mais que os dois times são ali da mesma região e tudo mais. Vocês sabem muito bem qual que é a pegada desse clássico. Eu já tô avançando aqui no... Deixa eu tirar a setinha do mouse aqui, ó. Isso, a setinha intrusa, a setinha intrusa. Se liga aí, temos aqui uma conversa com o Zagadu. Ando em ótima forma, espero que não me deixem no banco. Mano, realmente eu não vou deixar ele no banco. Porque ele tá apresentando... Não só na vida real. Na vida real ele tá apresentando um futebol muito bom. Um futebol bem decente. E aqui no game, cara, não que o guerreiro não esteja, tá? Mas aqui no game, pelo menos... Até mesmo na vida real, vai. O guerreiro, pra mim, aqui no game, ele deixou umas falhas. Então, por enquanto, ele perdeu a titularidade ali pro Zagadu, fechou? Então eu vou salvar essa escalação aqui. Vamos deixar ele lá. E aqui na segunda escalação também, eu também vou tirar o guerreiro por enquanto, mano. Por enquanto, ele perdeu aí a posição de titular pro Zagadu, fechou? E se a gente vai jogar fora de casa e vai pra cima do Shao, que com tudo, o que você tem que fazer, mano? Você tem que deixar o likezão monstro aí, cara. Deixa aquele like top pra ajudar. Compartilha o vídeo. Eu vou parar de enrolar porque tá no lendário. Cinco minutos e o tempo tá bom. Você já se inscreveu e ativou o sininho e eu fui pro jogo. Então vamos lá, rapaziada. Schalke 04 e Borussia Dortmund aqui pela nona rodada da Bundesliga. E é claro que o Borussia precisa ir pra cima. Precisa se recuperar aí no campeonato, igual fizemos no vídeo anterior, né? Então, Borussão, vamos lá. Vamos pra cima, hein? Olha aí, o Hazard, deu de calcanhar pro Zagadu. O Zagadu voltou pra ele. Hazard, linha de fundo, cruzamento. Achou o Marco Reus, ele passou pela bola. A bola achou o Hakimi lá do outro lado. Chegou no Sancho. Vamos. Bola voltou. Chegou aqui no Zaka. Vamos, Zacaria. Isso. Bola no Witzel. Zacaria tenta. Sancho. Tentou. Tá apertado, meio de dois. Ele não perde a bola. A bola Zacaria dominou, bateu muito, muito alto, muito pra fora. E a bola é do Schalke. Olha o Borussia saindo rápido. Sancho. Vai, vai. Saiu da falta o Sancho. Botou. Boa bola. Vamos, Werner. Dominou, bateu. Defesaça. A Zaga tava em cima também, cara. A Zagueira tava em cima do Werner ali. Ficou sem espaço. Ele bateu do jeito que deu. Se liga aí, ó. Tava muito bem marcado, mas levou perigo. Ai, mano. Olha o Hariti. Meu Deus. Meu Deus. Como eu falei no episódio anterior, né, mano? Parece que pra mim tem que ser tudo no coração, cara. Eu falei isso. Não sei se eu falei isso. Ai, cara. Tomei o gol e eu tenho que ir atrás do prejuízo de novo, cara. Eu tenho que ir atrás do prejuízo de novo. A gente sabe o potencial do Borussia em virar jogo, né? O Borussia já mostrou isso em várias partidas. Mas... Sair atrás do placar nunca é bom. Olha a falta perigosa aqui, hein, rapaziada. A falta perigosa pro Schalke 04 bater, hein, mano? Olha a batida. Passou perto. E o juizão apita final do primeiro tempo. Eu finalizei seis vezes, mano. 50% de pós de bola. O resultado, obviamente, não é justo, mano. Não é justo. Mas quem não faz, toma, né? Quem não faz, toma. Sempre foi assim no futebol e vai continuar sendo, cara. Então, mano. Então, mano. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar bola, mano. Tenho que jogar bola. O Royce, ele não tá muito bem na partida hoje. Eu vou tirar ele e vou colocar o Bran. E por enquanto só. Por enquanto só. Vamos pro segundo tempo. Brução, vamos virar, velho. Vamos virar, Brução. Olha aí, rapaziada. O Bran, o Werner. Meteu boa bola. Hazard. Hum, bonita bola do Hazard. Que golaço, moleque. Tá lá um a um. Torgan Hazard. Que jogada, ó. Show. Show pro Hazard. Tá lá o gol do empate. Borução vem pra cima. A câmera parou de gravar. Eu já coloco ela de novo aqui, rapaziada. Se liga na jogada. Que coisa linda. Que pintura. Um a um. Tudo igual. Zacaria, boa bola com o Witzel. Olha aí. Werner e Bran. Olha o Bran passando. Olha o Bran passando. Ai, ai, ai. Vai, 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 Bran. Vai, Bran. Nossa, que bizarro esse lance. Mano, eu não consegui passar. A bola voltou. Hakimi. Tem o Sancho. Embaixo. Hum, passe do Sancho não foi bom. Mas o Werner conseguiu a recuperação. Olha o Bran. Bateu cruzado. Tira de lá a zaga. Eu vou colocar o Haaland ali. Vou colocar o Rodrigo lá no lugar do Sancho. Eu não vou porque eu não tenho mais. Eu esqueci que eu já troquei, né, mano. Caramba. Mas quem que eu troquei? O Haaland? Ah, eu coloquei o Bran. Verdade. Mano, vai ser isso, mano. Vai ser isso. Eu preciso de um golzinho aqui, cara. Preciso de um golzinho para consolidar essa virada aqui. 80 minutos. Escanteio para o Dortmund. Vamos. Vamos. Olha o Hummels. Olha o Hummels passando por todo mundo. Brigando o Hummels. Vai, vai, vai. Vai. Mano, zagueirão atacante, filho. O Hummels subiu lá para resolver tudo na força, mano. Na força, moleque. É isso, mano. É isso. Eu falei no começo ali, cara. A gente sabe do potencial do Borussia em virar partidas. Olha aí. O Hummels foi lá brigar, mano. Foi lá brigar. Fez o gol e virou o jogo. 2x1 para o Dortmund. Olha o Schalke chegando. Meu Deus. Putucu. A zaga parou. A zaga parou. Eu marcando aqui em cima. Ó, o Zagadu subiu, mano. Não era para ele ter subido. E olha aí. Ficou sozinho. Caramba, acabei de virar o jogo, velho. Empataram. Está cansado o Hazard, mas vai para cima. Autor do gol. Isso. Boa bola para o Witzel. Está lá, moleque. Que golaço, mano. Contra-ataque no último minuto, mano. No último minuto. O Witzel, monstro. O Witzel, mito. Borussia Dortmund, rapaz. Aqui é Borussia, mano. Olha aí o Hazard, cara. Mano, olha, a bola era para o Bram. O Witzel estava esperto. Ele voltou e conseguiu finalizar de costa, cara. De costa. Olha aí, mano. Olha, eu vou falar para você. Pode ser cagado ou não, mas foi merecido. Merecidíssimo. Final de partida, rapaziada. 3x2 para o Borussia Dortmund. Que resultado, meu amigo. Que resultado. Eu pensei que eu ia empatar o jogo. Mas conseguimos uma boa vitória aqui, mano. Uma boa vitória. Se liga aí para você ver que foi realmente merecido. Dá uma olhada nesses números aí, ó. 11 finalizações contra 3. Contra 3. Os caras acertaram duas vezes o gol. E as duas bolas que eles acertaram, entrou. Hazard, mito. Mito. E o Hakimi? Está top? Está top ou não está? Está, mano. Está. Está embaçado. Vocês tiveram muita sorte. Pior que dessa vez eu vou ter que falar, cara. Dessa vez tivemos. Tivemos sorte que esse gol no finalzinho aí foi pura sorte mesmo. O desfecho da partida me preocupou. Cara, tudo poderia ter acontecido, né? E tudo aconteceu. Mano, você é louco, velho. Que partidaça do Borussia. Essa notícia merece tela cheia, mano. Gol dramático de Witzel garante a vitória de Dortmund no final. Mano do céu, que jogo. Que jogo. Bora para o nosso primeiro treino. Primeiro treino do vídeo de hoje. Nossa, o Konaté avançou para caramba ali, velho. Avançou para caramba. Muito bom. A, D, B, A, A. Não, A, B. Não, E, A, B, 1. Acho que é isso. Agora é o seguinte jogo de Copa. Está aí o Marcelo lá no Leverkusen, mano. Jogo de Copa. E vocês estão ligados que eu não ligo tanto para a Copa. Eu vou jogar com o time reserva, manos. Só que é o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu levar ele. O da Rudi, mano. O da Rudi pediu para jogar. Então eu vou levar ele ali no lugar do Zacaria, beleza? Vamos lá. Vamos com o time reserva para cima do Leverkusen. Vamos dar descanso para os nossos jogadores e vamos ver o que vai rolar. Lendário. Cinco minutos. O tempo está fechado. Eu ia falar que o cara ruim está aqui, mas está mal menos, né? Está mal menos. Está melhorando. Então bora lá para a partida. Copa, a Pocal Leverkusen e Dortmund. Segunda rodada, molecada. Lembrando que estamos com o time reserva, hein, cara? Então se perdermos aqui, não é o meu objetivo a Copa. Meu objetivo aqui é o EFA Champions League e o campeonato local. Campeonato, caso a Bundesliga, tá bom? Então vamos lá. Mas mesmo assim, claro que eu não quero perder, né? Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Na velocidade do Rodrigo. Vamos, meu irmão. Vamos, meu irmão. Olha o corte. Olha o corte. Trouxe para o meio. E fez. E fez. E fez o golaço. Raio. O raio. Raio, Rodrigo. O Rodrigo fez. Boa, mano. Está lá. Nosso jogador que vem emprestado aí do Real Madrid. Fez o dele, mano. Fez o dele. Uma bonita jogada ali, ó. Fez o corte de letra. Trouxe um pouco mais atrás. E bateu na saída do goleiro. Um a zero. A gente tem reserva em tudo, hein, mano. Acho que o Bayer Leverkusen também está com reserva, pelo que eu pude perceber. Ou não. Ou não. Não, não está, não. Olha aí. Oh! Boa. O que é que vai lá? O Bram. O Bram. Time reserva, né? Time reserva com o Bram, né? Tá bom. Não é tão reserva. É reserva, né, mano? É reserva. Mas o Bram está jogando ali. Fez uma belíssima tabela. E a assistência do Haaland também foi maravilhosa. 2 a 0. Que o time reserva. Caraca, hein, mano. Que atropelo. Olha o Pistec. Mandando a bola para o Raio. Olha o Raio. Tem o Haaland passando. Bola nele. Vamos, Haaland. Cortou. 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 Terceiro gol. Terceiro gol do Moroção aqui, rapaziada. 22 minutos. Tá tomando o gole. Nossa, cara. Tá virando goleada. Tá tomando o rumo de virar goleado isso aqui, mano. 3 a 0 em cima do Leverkusen, cara. E o Haaland, olha que golaço, hein? Partiu para cima ali, ó. Bonito gol do Haaland. Henrican. Boa bola com o Rodrigo. Rodrigo meteu boa bola aqui para o Bram. Vai, Bram. Mete embaixo para o Haaland. Vamos, Haaland. Vamos, Haaland. Vamos, Haaland. Vamos, Haaland. O monstro do Borussia. O monstro. O garoto monstro do Borussia Dortmund. Marca mais um. Será que vai ter hat-trick do Haaland hoje? Será que vai ter hat-trick dele hoje? Olha aí, rapaziada. 4 a 0. Virou goleada em cima do Leverkusen. Borussia com o time em reserva, hein, mano? Final do primeiro tempo. Manos. Manos. Que entubada, velho. Que entubada. Que humilhação que o Leverkusen vem passando aqui, velhos. Que humilhação que o Leverkusen vem passando. Vamos fazer a alteração aqui então, cara. Vou colocar o Dahu no lugar ali do guerreiro, mano. O Dahu pediu para jogar. Olha o bolão. Henrican. Faz bem a proteção, Henrican. Está esperando a passagem. Passou bem. É o Bram. Vai, Bram. Vamos, Bram. Vamos, Bram. É mais um. É mais um. É cinco. É cinco. Cinco minutos de jogo. Seis minutos de jogo. Cinco a zero. Seis minutos do segundo tempo, né? Eu me interprete mal. Seis minutos de jogo. Quinto gol do Borussia. Meu Deus. Que goleada. Que goleada. Vamos, Henrican. Henrican. Vai, meu irmão. Vamos, Hazard. Isso. A bola é boa. Está impedido, não. Está impedido, não. Nem vem. Nem vem. Nem vem. Errei. Olha o Henrican. Boa bola. Bram. Isso. Boa. Boa. Vamos, Haaland. Vamos, Haaland. Vamos, Haaland. Head trick do Haaland. Head trick do monstro. Head trick do monstro. Moleque monstro. Eu até errei o que eu ia falar, que eu não sei o que eu ia falar. Mas o que eu sei que está 6x0, velho. 6x0. E, mano. Fora o show de bola, né? Baita no chocolate. Fora o show de bola. Olha que toquinho. Que tapa de qualidade. Igual aquele tapa de qualidade que você dá no like aí, né, mano? Igual aquele tapa de qualidade que você dá no botão de compartilhar. E, mano. Principalmente aquilo do sininho, né? Aquele tapa de qualidade no sininho. Tem para ninguém, mano. Tem para ninguém. Tem 6x0, velho. A bola com Haaland é boa. A bola é boa. Haaland frente a frente com o goleiro. E ele dá o perdão ali novo. 7x0. Cara. Tá. Nossa. Mano. O que aconteceu com o Leverkusen, cara? O que aconteceu com o Leverkusen, cara? Meu Deus. Eu estou impressionado. Eu estou impressionado. Parece que eu coloquei no super, hiper, very easy aqui, né? Minha nossa. Passa 7x0, cara. Tá aí, mano. Tá aí o Belarabe descontando. Alguém se lembra desse placar? Alguém se lembra desse placar? Vamos tentar fazer mais um para não dar aquele gostinho ruim para o brasileiro, né, mano? Porque esse placar aqui não é um placar bom para o brasileiro. Uh, caramba. Eu já entreguei aqui a paçoca. Vai terminar, rapaziada. Ergue o braço. O juiz. 7x1. Show do Borussia Dortmund. Show do Haaland. Show do Bram. Show do Henrikã. Jogou demais também, mano. O que esse time jogou hoje? Minha nossa. Se jogasse assim todos os jogos, tinha para ninguém, cara. Mas o Haaland... Você é louco, mano. Você é louco, meu irmão. Se liga, ó. 10 finalizações, mano. 10. Acertei 9. 7 entrou. É, porque também estava cara a cara com o gol. E se liga aí. Nota 10. Nota 10 para o monstro. Nota 10 para ele. Vamos lá para a entrevista pós-jogo. Parabéns pela vitória maiúscula. Você esperava uma vitória? Olha, cara, o crédito é do grupo. Precisamos manter o foco. Foi uma amostra que deveríamos fazer em todos os jogos. É, eu queria. Mas o crédito foi do grupo, cara. Porque além de time reserva, metemos desse jeito aí. Olha lá. Você tem um comentário fazendo a atualação de Haaland. Autor de 4 belos gols. Ele é um craque, mano. Ele é um craque. É um mito. E olha aí que legal a moral dele e a moral do time. Nem sobe mais que isso. Houve um nervosismo por não ter marcado no primeiro tempo? Hã? Hã? Como assim, mano? Hã? Tá bom, né? Não marcamos no primeiro tempo então, né? Então, beleza. Beleza. O cara estava assistindo o jogo lá do Paulista de Rio de Janeiro, né? 4 gols de Haaland destroem a defesa do Leverkusen. Cara, realmente foi um jogo impressionante. O Borussão subindo na tabela, hein? A gente está se recuperando, hein, rapaziada? Estamos nos recuperando. Se liga aí já. Somos o quinto colocado aí da tabela aqui da Bundesliga. Empatados em pontos aí com o Wolfsburg, nosso próximo adversário. Um atrás do Mönchengladbach e três atrás do Hoffenheim. Quem disparou um pouquinho foi o Bayer Leverkusen. Mas teremos confronto direto com ele ainda que podemos aí. Devemos, né? Podemos não. Devemos. Temos a obrigação de vencer e parar um pouquinho aí. Esse arranque deles na frente aí da tabela. Vamos lá, então. Vamos para o jogo agora contra o Wolfsburg. Vamos ver como é que o nosso time vai se comportar agora que a gente precisa da vitória. Para o jogo aqui contra o Wolfsburg, eu vou de número um. E eles também, rapaziada. Porque você está ligado, né, mano? Você está ligado. Vai ser o time todo titular, lendário. Tem cinco minutos nublado. Borussão, que episódio, velho. Que episódio, monstro, meu Deus. Vamos para o jogo. Vamos lá, molecada. Vamos, Borussia, para cima do Wolfsburg em casa aqui no Signal Iduna Park. Esse estádio maravilhoso com essa torcida maravilhosa. Vamos, olha o Hummels. Olha o Hummels. Monstro, monstro, monstro. Gigante da nossa zaga aí. Bora lá, hein? Timo Werner dá o pontapé inicial. Vamos lá, Borussia. Olha o Hazard. Boa bola. Boa bola. Tem mais atrás o Timo Werner. Hum, Timo Werner. Seu mito. Seu mito. Seu mito, velho. Aí mohou. Aí mohou. Por quê? Porque o Marco Reus estava vindo atrás. Na hora que eu fiz o corte, o Marco Reus continuou e puxou a marcação. E aí, olha só o que aconteceu, mano. Olha só o que aconteceu. Que início maravilhoso. Que início maravilhoso de partida. 1x0. 1x0. Aqui, o Borussão da Massa. Quem foi o nome? Qual que é o nome? Põe aí nos comentários. Timo. Fucking Werner. Monstro. Olha o Witzel. Fez um bom lançamento aqui, mano. Fez um bom lançamento e o Sancho chegou. E o Sancho chegou. A bola chegou no Hakimi. Olha com quem sobrou. Olha lá com quem sobrou. Mano, o cara é abençoado demais. Quem que é? É o nosso monstro. O nosso monstraço da camisa 11, cara. Mano, o que esse Marco Reus joga é impressionante. Parabéns pelo gol, Mito. Parabéns pelo gol. Foi muito, muito, muito esperto. Olha só, cara. A bola ali do Hakimi. Ele foi muito esperto para pegar essa bola ali, mano. Marco Reus empurrou para dentro ali. É mais um. Mais um. 2x0. Ai, mano. A cagada que eu fiz aí. Ainda bem que o Konatê está ligeiro, mano. Ainda bem que o Konatê é ligeiro. Putz, eu ia devolver de novo, mano. Caraca, velho. Só cagada, hein, Márcio? Só cagada. Vamos. Vamos. Põe o pé na frente. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha aí, o Wolfsburg reaparecendo no jogo e temos um jogo. Temos um jogo. Para quem achou, assim como eu, que seria fácil, não vai ser, não. Wolfsburg entrou no jogo de novo, cara. Entrou no jogo de novo. Tava uma cagada minha, né? Mas entrou. Eu entreguei uma, quase tomei. Entreguei duas agora e tomei, mano. E tomei. Vamos lá. Olha o time Werner. Arrumou a bola com o Bran. Tentou. Fez a jogada. Achou o Sancho para bater, Sancho. Bate de primeira, Sancho. Não consegui chutar, mano. Não consegui chutar. Desculpa aí. Mas errei um gol que não poderia ter errado, né? Uh, o Bran deixou mais um no chão. Witzel. Zacaria. Olha o Witzel passando. A bola é nele. Isso. Deixou boa bola para o Werner. E fuziou. Fuziou. Boa. Borussia. Se liga, mano. Se liga, se liga, se liga. Olha aí que jogada. Que passe do Witzel, cara. Que passe. Que tapinha de lado ali. Golaço. Golaço do Borussia. E o Werner deu uma fuzilada, mano. Encheu o pé ali sem dó. Olha o contra-ataque, rapaziada. Será? Será? Boa bola. Vamos. Witzel. Vai. Olha o Haaland. Boa bola. Haaland. 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 Andou para o Borussia. Rapaz. Acho que eu nunca falei tanto gol assim em um episódio só, mano. Você é louco. A garganta chega que está até seca, velho. Olha aí. Que golaço do Haaland. Será que despertamos o monstro? Despertamos o monstro. Boa bola com o Sancho. O Sancho partiu e saiu da marcação e mandou a bola para o Haaland. Mandou a bola para o Haaland. Vamos, Haaland. Vamos, Haaland. Vamos, Haaland. Na cara do gol. Está lá, moleque. Ai, cara. O Haaland entrou na fase. Entrou na fase que até quando dá errado, dá certo, mano. Até quando dá errado, dá certo a bola do Haaland. Eu ia tocar lá para o Sancho. Mas o resultado está tão bom. Eu falei, mano, vou tentar fazer com o Haaland mesmo. Lindo, mano. Lindo. Lindo monstro. Boa. Final de jogo, rapaziada. Duas goleadas num vídeo só. Não é para qualquer um, hein? Eu acho que merece muito aquele compartilhamento lá. Porque, olha, o Trator Borussia voltou, hein? O Trator Borussia voltou, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada nas... Olha, nem finalizei tanto, né, mano? 11 finalizações. 8 para o gol. E acertei 5. Timo Werner, 9.3 para ele. Você é louco. Vou nem para a entrevista agora. Vou tomar um banho. E olha só quem vamos pegar nos próximos jogos, mano. Se liga aí, Internacional. Jogo de volta lá pelo Grupo F da UEFA Champions League. E depois vamos pegar o líder da Bundesliga. O líder isolado, o Bayern de Munique. Esse jogo, nós precisamos mais do que tudo. Mais do que tudo, nós precisamos vencer, cara. Para poder manter o sonho da Bundesliga vivo. Porque o Bayern está bem isolado lá com 25 pontos, mano. Então, quer dizer, estava com 25. Agora vamos lá, vamos lá dar uma olhada. Está com 28 pontos, não é nem 25. 28, 8 pontos à frente. Borussia assumiu a segunda colocação aqui da Bundesliga com 20 pontos. Hoffenheim na terceira com 20 também, mano. Com 20 também, mas assumimos a segunda colocação. E quem estava achando, há dois episódios atrás que eu estava na décima colocação. Tá na décima colocação. Tá aí, mano. Tá aí. Colamos. Agora a gente tem que manter o bom ritmo, manter o bom futebol. E principalmente, mais do que tudo na vida, vencer o Bayern de Munique, hein, rapaziada. Mas isso tudo vai ficar para o próximo vídeo. E é claro que eu espero contar com você no próximo. Espero que você esteja assistindo e acompanhando a série aqui também. Espero que se você que está chegando agora também já parou de perder tempo, já clicou aí no se inscrever, já clicou no sininho para receber as notificações, deixou o like e compartilhou, mostrou para os amigos o canal novo que você achou. Beleza, manos? Vou ficando por aqui, então. Grande abraço no Marshall e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.